E agora sim rapaziada E agora vai mano Deu bugada cabulosa aqui vei Beleza Agora sim A internet bugou e eu tive que reiniciar aqui a live vei Deixa eu pegar aqui o modo esquadro Que bem Rapaziada Rapidão Pessoal deixa aquele likezinho e compartilhamento em Bora que bora Tamo junto em tropa Deixa o like rapaziada Deu bugada cabulosa mas eu tive que reiniciar aqui o game né Deixa eu ver aqui Beleza Deixa o like tropa tamo junto hein E aí Lohane Como é que cê tá Fala pelo like Lohane Tamo junto Teve que abrir aqui galera no celular rapaziada Aí é complicado Lohane Boa tarde Seja muito bem vindo aí Seja muito bem vindo aí Tamo junto hein Pessoal se eu puder aí deixar o like de volta aí mano Porque bugou a live né Eu agradeço hein Bora Bora Qua 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 Tem cara aqui Que mentira Foi da onde? Ah mano Uma sacanagem Um a um Nossa mano Estou muito bem graças a Deus Estou muito bem Lohane Estou muito bem graças a Deus Tem que apagar o VOD Da outra live que bugou Eu já apago Calma ai Calma ai Cadê? Estão Impecil Vai Você pode marcar ai A galera ai Estou querendo ser Eu estou querendo ser muito Mobile Vem 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 Opa Tem um cara aqui Aqui não Valeu Aqui não Não Ah não Essa aqui já foi de base já Boa Bora Bora Eita que isso vei Calma ai mano E ai brabo Beleza Cara Ela tem aberta a live Ela tem que abrir de novo Ela tem que abrir de novo Ah mentira vei Derrubei dois Ah se fosse na sequencia ali Derrubei logo dois E a la rainha também ta ai Assistindo Preciso de equipamento Só que aqui ela não sou a minha jogabilidade Que vocês me tem deixado Minha jogabilidade é que é boa né Né Opa Só que não precisa Zoira Mano tem um carinha pra cá Tem um monte de gelo mano Pra que que isso tudo Cara Boa 3 a 1 Patualizar Cara Patualizar é muito caro hein Deixa eu ver aqui Essa entrada Essa entrada de lives aqui Só pra ver os comentários de vocês mano E ai Cleiton Valeu pelo like cara Como é que você ta mano Valeu por isso Valeu pelo like Tamo junto É nois Brabo Não mano Não é pra dar morro não Isso ai Opa Tão carinha aqui Vai lá em cima Bora filho Parece Mano eu vou avançar Tem que saber não Ah que mentira cara Ah não mano Que vacilada cara E ai Júlio Salve mano O nome do seu canal Na conta do Free Fire As vezes isso atrai uns views Cara É Tem que ter diamante Tem que ter diamante Pra poder trocar Eu tava querendo Colocar mesmo Tipo No Stample Guys Eu queria colocar Fabio Gameplay Mas isso aqui Não tem como Colocar Nem Fabio Game Porque já tem Já O povo gosta de copiar Sabe Ai Quando eu coloco Eu não tem Não tem Porque já tá usado Já Isso que é o problema Saca Eu queria ser emulador Mas emulador É muito Tem que fazer um Cambiarra danada Também Né Ó Vem aqui o nome Olha só Será que Vamos ver Aqui Um cofre No cofre Tem Acho que tem Um negócio Pra trocar De nome Copom de desconto Ticket Aqui Aqui tem Um bagulho Que você Troca De nome Nome Menor Royale Cartão De mudança Olha Esse cartão Pode ser Pode ser usado Para mudar Seu apelido Saca Apelido Novo Vamos ver Mano Se tiver Vai ser sorte Tish Tish Vem aqui Game Me Police Apelido Apelido Vaya Tabin Ele Ele Não vai É Todo Meu nome É muito Grande Veio Por isso Deixa eu ver Não faz Bem o perigo O que Safadeira Não há Zona Para trocar De casa Antes de Três Meses Pior que O meu Lá Não tem Nem como Colocar Eu tentei Colocar O Fabio Gameplay Lá E não Funcionou Porque Os Pessoal Já Colocou Lá O Pou Para Gostar Do Meu Nome E Jornil Salve Mano Aliás Não Não Segui Não Segui Perido A cada Duas Semanas É Igual no calfo do último baile, velho. Calfo do último baile tem que comprar um... um cartão com dinheiro real mesmo, velho. Você tem que comprar e trocar. É assim. Sei lá, mano. Eu acho isso errado. Isso poderia ser de graça mesmo. Saca? Valeu, Jami. Muito obrigado pelos múltiplos compartilhamentos. Jesus, cara. Tamo junto, meu parceiro. Batalha de Amil. Salve, salve, irmão. Pessoal, no final do mês, se você for apoiador, vai ter 30 reais aí de Pix, tá? Eu tô organizando aí já o... Mano, porque a minha operadora de... negócio de banco, velho. Ele não consegue mandar pra ninguém, saca? Aí eu vou ter que fazer uma guerra danada pra poder liberar pra mandar pra outra pessoa, velho. Eu consigo receber, mas pra mandar pra ninguém eu não consigo. aí eu tô eu já tô correndo atrás pra quando final do mês um Pix de de 30 reais do sorteio, tá? Pra quem virar o apoiador. Belezinha? De começo, galera. Depois eu vou fazendo outras coisas, sorteando algumas coisas bem da hora pra vocês. Vai ser bem interessante. Algumas coisas do canal. Tô pensando algumas ideias bem da hora aqui, pô. Já tá em andamento aqui, já. E eu próprio tô fazendo. Então já vira o apoiador, mano. Vamos ver como é que é esse cá aqui, velho. Será que ela é ela é boa, né? Eu queria acertar a mira, velho, mano. não sei lá, mas eu não consigo, mano. Ah, lá vai. Lá vai começar a ligar, velho. E aí, boa. O cara derrubou dois, velho. Isso é louco. Ô, caralhão. Ah, que mentira, velho. Uma sacanagem. O cara tava ali só vacilando, mano. O cara tava só vacilando. preciso de equipamento. bora. O que? Alguém. Alguém. Alguém comentando aqui, peraí. Vou baixar o volume daqui a pouco, volto. Fechou, mano. Vai lá, cara. Tem que acabar de cortar uns vídeos aqui. Fechou, mano. E aí, Lucas Souza. Salve, mano. Seja muito bem-vindo, cara. Valeu pelo like, mano. Vamos jogar, rapaziada. Nossa, que tiro, velho. Ser tiro. Que tiro certeiro, velho. Bora lá, rapaziada. Pessoal, quem puder seguir aí nessa página eu só te agradeço, hein. Tamo junto. A gente faz live de jogos variados pra vocês. Fall Guys. É, Istanbul Guys. Free Fire. Call of Duty. Preciso de equipamento. É que tudo jogos variados, mano. Deixa eu tirar essa aqui. Bora. pega essa aqui. Aí, beleza. De onde que o cara tá tirando, velho? First blood. Caralho! Caralho! Double kill! E boa! Nossa velho! Quase que morri mano! Preciso de equipamento! Os motores aqui! Os coletes! Vambora! 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 Eu vou liberar o código aí pra vocês, tá, chat? Quem tiver aí na live Beleza Vou liberar pra vocês aí, mano Código de QPI, ó Na tela pra vocês, tá? Na tela não, no chat 62 281 Se quiser entrar, é só colocar esse código, tá bom? E trampinha, deixa aquele likezã e compartilhamento, hein? E vamos que vamos, manos Tamo junto, rapaziada Eu vou tentar apagar o outro void Porque Eu abri, né? Aí caiu Mas depois Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui, chat Calma aí Ela não consigo apagar Calma aí, avasada Enquanto que vocês entram aí, tá? No código de equipe Vou tentar apagar o void aqui Eu vou tentar apagar o void aqui Como é, rapaziada? Entra aí, rapaziada. Entra aí, mano. Pra jogar. Estamos com o código de equipe liberado aí pra vocês. Sai no chat. E na live aí, ó. Beleza? Eu tô tentando pagar o VOD aqui, véi. A transmissão, beleza. Tá, eu acho que agora foi, hein? Deixa eu ver. Conferir. Foi quatro minutos de live só na outra lá, véi. Aí, beleza. Ok. Vamos. Tá aí, galera. Quem quiser entrar, o código tá aí, tá? Vou fixar aí, ó. Pra vocês. Beleza, bora. Beleza. Aí, agora sim, eu tô passando. Tocar aí, aqui dentro dessa casa aqui, hein? Ah, mentira, velho Nossa, mano E aí, Malu Malu Lima Seja muito bem-vinda, valeu pelo like E aí, Malu Fala comigo Rapazada, deixa aquele likezado Atenção e tropa, tamo junto, hein Tamo com 16 likezão, 9 likes Simbora, tropa Vou colocar um mini-use aqui, ó Opa, e aí, Malu Muito bem, graças a Deus, e você? Fala comigo E é Guilherme Henrique, salve, mano Fala pelo like, cara Mano, eu toda vez eu consigo Eu fico dando burro, velho, do nada Ah, mentira, velho Bom, mentira, velho Bora ver esse jogo aqui, né Pagar dois mil no... Uma arma aqui, velho Que dia, rapaz Quero te ver ganhando Vamos ver, né Vamos ver, vamos Vai tentar Virar esse jogo, né É porque eu tô com pessoas aleatórias Opa Mano, não é consegui mover E você joga no emulador Ou você é... Felipe Pinheiro, valeu pelo like Guilherme Henrique, tamo junto E aí, tropinha, deixa o like, hein, rapaziada Compartilha Beleza E aí, DK Antunos Antunos 2 Valeu pelo like, cara Seja muito bem-vindo, mano Salve, salve Estou gostando Da sua live Opa, e sim, mano Muito obrigado, cara Bora Mano, eu tô apanhando bastante aqui, velho No... No baile, saca Eu tô querendo aprender muito, velho Epa, que isso, velho Opa Com licença, com licença Ah, mano Mas vacilo, cara Beleza Beleza, beleza Salve, salve Meu nome é Rafael E aí, Rafael Salve, mano Como é que você tá, meu garoto? E aí, Malu Deixa eu tirar aqui, galera Deixa eu tirar aqui Esse... Fixado aqui Rapidão Calma aí, rapaziada E quem quiser entrar no código de equipe, tá? Vou liberar pra vocês, ó 4249-081 Manda um salve aí Pra minha mãe Esse nome aí, mano Tô ligado já Esse nome aí, velho Tô aqui querendo Que você ganhe Vou tentar, né Com as pessoas aleatórias E com vocês, né Vamos tentar Ai, caraca Entra aí, rapaziada Entra aí Entra aí Tô querendo ganhar, velho Mas tá difícil Que situação, hein, chato Bora Eu vou esperar vocês, tá? Tem seis pessoas aí na live Deixa o like, mano Deixa o like, tropinha Vou tentar ganhar, viu Ai, caraca, mano Mano Mano, eu vou trocar Deixa eu trocar essa roupa aqui, velho Calma aí Não, não, não Não é trocar aqui, não, velho É cofre É cofre, beleza Trocar essa camisa Essa coisa é básica, galera Aí eu não Comecei a jogar agora há pouco, saca? O que é isso aqui? Não, é isso aqui Aí, beleza Sim, bora Sim, bora Voltei E aí, Fael? Tô querendo ver que você ganhe Vamos tentar Vamos tentar agora Agora a gente ganha Vamos ver Às vezes eu perco Depois, às vezes eu perco de novo Aí de novo E de novo Né? É isso aí É, acho que o pessoal tá torcendo pra mim, pô Tá Não decepciona o povo brasileiro É isso aí Hehehehe First Blood Então beleza, calma aí então Eu acho que vou sim, galera Nem vê esse cara, mano Levanta aqui, galera Levanta aqui, mano Ô guardião Nossa, mas foi quase, hein Pelo menos eu tinha derrubado dois, mano Cês viram, né Cês viram que eu derrubei dois, velho É isso aí Agora eu quero ver com a minha P90 Ficar mais junto com os caras aqui, velho Aqui, né Da um pé aí Opa, ah, não Ah, tava ali em cima, velho Tava ali em cima E é Gustavo Henrique Rodrigues, muito obrigado por seguir nessa página, cara Tamo junto, mano Obrigado, hein Tão junto, rapaziada É nóis, hein Ah, estamos com dois a zero, hein, rapaziada Dois a zero Bora Lembrando, tá, galera Eu jogo com qualquer pessoa, mano Sem ser seguidor Com seguidores Qualquer pessoa, mano Não precisa nem virar apoiador, velho Apoiador É tipo só um bônus Pra vocês ganharem O sorteio, tá De 30 reais Do Pix Final do mês, tá Beleza Onde é que tá esse cara Ah, ele tá ali, ó O danado tá ali Nossa, mano Que foi isso que eu fiz, velho Derrupei logo dois, mano Essa P90 aqui é a melhor de todas, cara Caraca Essa foi demais, hein Ah, foi É O clipe, mano Você consegue ver, hein Você consegue ir pelo celular, cara Ah, ele vai te mostrar Pra você compartilhar no seu Perfil E depois você salva Pra Pra poder Editar, saca No celular você consegue ver O seu clipe Não pensei, ainda não dá Foi um colega meu que falou pra mim Ontem, ontem Vai ter uma barrinha de Negócio de clipe lá Na barrinha da direita Oh, cara Suxa Aguenta aí O pessoal do truco tá me ligando Fechou, mano Vai lá E é boia É boia, rapaziada Caraca Eu fiz 6 kills, mano 6 kills, rapaziada Ah, beleza Eu quero estar em grupo Vamos Vamos E aí E aí Mocinete Salve, mano Muito obrigado pelo like, cara Como é que você tá, irmão? O brava aí O brava aí Da live aí, ó Vê se ganha mais É tentando, mano Tentando Ah, mano Socorro Ah, mano, o cara apareceu ali, gente Valeu Valeu Desligaram Desligaram Bora MP5 E aí Aí, boa Preciso de equipamento que tropinha deixa aquele like mano tamo junto hein deixa o like rapazinho carlos alves dos reis filho salve mano muito obrigado pelo like mano que lapada que deus cês vira o chat nossa mano cadê os caras para me ajudar velho os caras tudo na casa mano valeu e bora que bora valeu quem vai querer jogar comigo aí chato fala comigo aí carlos alves vai querer jogar comigo o de cá também o antonio isaac mora e isso que é o antonio isaac moças moças valeu antonio muito obrigado pelo like cara eu não sei como é que se pronuncia seu nome não mano mas muito obrigado tá tamo junto irmão valeu antonio muito obrigado pelos compartilhamentos cara olha só o múltiplos compartilhamentos aí já chegando aí ó deixando aquele compartilhamento maroto aí sim eu brabo velho muito obrigado irmão seja muito bem vindo viu vim 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 cê vai beleza mano a gente libera o código de equipe tá a gente sempre libera o código de equipe para vocês oh o que é O que é isso que é uma ação 75, hein? O Face tá... Liberando pra vocês aí no chat. Como é que eu tô? Eu tô muito bem, graças a Deus, mano. E você, cara? Ah, mano. E aí, Leandro Oliveira. Salve, mano. Valeu pelo like, cara. Como é que você tá, irmão? Galera, lembrando, no final do mês, vai ter o Big Star de R$30,00. Virei apoiador pra você ganhar, tá? Tamo junto, rapazinho. Bora que bora. Pô, mano. Deixa eu ver. Nossa, eu folhei o negócio aqui. Quase que vazou, velho. Seu louco. Deixa eu ver aqui. Vou testar outras armas, mas vai. Bora, Júlios. Aqui. 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 Mano, a gente vai ter que virar esse jogo, velho. Não é possível, mano. Bora. Cadê esse cara? Tô vendo ninguém, velho. Direito. Valeu. Isso deve estar por aqui, né? Ali, ó. Agora sim. Bora, 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 bora. 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 Inimigo à vista. Aí, boa. Nossa, mano. Valeu. Eu não consegui acertar, mas pelo menos eu... Eu tentei levantar o carinha ali, né? Bora ganhar esse jogo. É, mano. Bora ganhar esse jogo, velho. E aí, Leandro, boa live, maninho. Tamo junto, cara. E aí, cara? Como é que você tá, mano? Pelo menos a Sky armou, hein? Vou te contar. Deixa eu ver aqui. Bora que bora, tropa. Eu não subi aqui. Ô, caramba. Fiquei preso. Vai, ele tá aqui. Ele tá ali, ó. Agora é bom. Deixa eu ver que tem um... Um aqui, velho. Ah! 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 Nossa, velho. Caraca. Bora, bora, bora. Simbora, tropa. O cara colocou... Marcos Antônio, muito obrigado por você seguindo a nossa página, cara. Seja muito bem-vindo, mano. Calma aí, galera. Aqui tá tenso, mano. Valeu, Marcos Antônio. Muito obrigado pelo like e compartilhe. Não, porque eu consegui não se mostrado. Parabéns. Nossa, Bel. Calma aí, velho. Parabéns. 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 Caraca Os três de uma vez Que isso, mano Lembrando, galera, que eu vou liberar o código na próxima, tá? Oi, sim, mano Que bom, cara Lembrando, galera, que eu vou liberar o código na próxima, tá? Ah, mano, o cara ficou parado, velho Uma vacilada Era pra até ganhar essa partida aqui, velho E aí, Lizzy, fala comigo, Lizzy Muito obrigado aí pelo like Sempre deixando aí aquele likezão E aí, Caio Salve, mano Valeu pelo likezão aí, brabíssimo, velho Deixa eu começar a contar, irmão Boa tarde aí, cara Eu fiz três abatos, velho Então, é isso Laura Camille Muito obrigado pelo like Seja muito bem-vinda E aí, Camille, fala comigo Pessoal, liberando o código de equipe aí no chat, tá? 5, 9 1, 8, 1 Código de equipe liberado aí no chat, tá? Quem quiser entrar Lembrando o código de equipe aí pra vocês Não, mano Mano, fica ligando essa hora, velho Eu tô em live, bicho Aí, rapaz Bora Tô esperando vocês, tá, rapaziada? Tô esperando vocês, tá, rapaziada? Estamos aqui contra a squad Simbora Tô esperando vocês, tá, rapaziada? João Vitor, valeu pelo like, mano Mikael Andrei, valeu pelo like, cara Tamo junto, brabos Entra aí, rapaziada Entra aí, mano Pelo código de equipe Está no chat, tá? E é Laura, Camille Boa tarde Pode entrar, pode sim Fica à vontade Só colocar o código de equipe Que tá aí no chat, tá? 4459181 Deixa aquele likezão aí, mano Protect those you Mano, esse aqui Deixa eu ver Esse aqui eu já tenho, Shai Eu tô com pouco Beleza Pode entrar, rapaziada Pode entrar, tá? Enquanto vocês estão entrando aí, rapaziada Eu tô aqui vendo as coisas, tá bom? Deixa eu ver aqui Beleza Fábio Toledo E aí, Xara Salve, mano Muito obrigado pelo like, cara Tamo junto, irmão Entra aí, rapaziada Porque se fica muito tempo Aqui na No menu Aí Fica sem graça, sabe? Saca? Por enquanto Só tenho esse emote aqui, velho Minha amigregível Vou começar, tá? Tá? E é Franklin Franklin Sobral Muito obrigado pelo like, mano Como é que você tá, meu parceiro? Muito obrigado aí, cara Sempre nos apoiando aí Nas lives de Free Fire, tá, pessoal? Sempre tô trazendo aí Eu tô tentando o máximo possível De jogar em mobile, mano Mas Tá complicado, velho Nesse exato momento Eu tô jogando aqui pelo celular, tá? Como vocês podem ver, ó Olha só Tá? Tô jogando no Motorola G9, tá bom? E tá difícil de jogar, mano E aí, Franklin E aí, mano Beleza? Salve, cara Entra aí, rapaziada Pra gente começar Pra gente começar Pra gente começar A nossa Gameplay Maruta Vou começar, tá? Na próxima vocês entram, mano Se ficar muito na tela Aí a galera Ah, começa 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 Beleza? Se é pro player, rapaz No celular Se é pro player, rapaz No celular No computador Até na calculadora Fiche Queria eu, mano Se é pro player, velho Ô, louco Deixa eu ver teu ID O código tá na tela, mano Assim que terminar Essa parte daqui Você entra, tá? Vocês entram É só É só pro código da equipe Porque tem muita gente Gente querendo me mencionar Fechou, mano Vou liberar sim Ih, caraca Que que é isso, mano? Nossa Que vacilo Cara, foi na mira Certinha, velho Mão errado Isso aí Valeu Muito errado Cara, não é possível Que a gente vai perder essa partida Cara, não é possível que a gente vai perder essa partida É porque, tipo assim Tem que ativar Habilitar Habilitar um negócio lá É um desuado Eu preferi jogar no celular Agora aqui, ó Agora aqui, ó Ah, mentira Ah, mentira, velho Ah, não posso derrubar um Que o cara vai E me derruba Como é que pode ser Essa situação, mano Pelo menos alguém Me levanta, né, velho Isso é o que importa Ah, mentira Nossa, canei chão, velho Agora que bora, tropa Pessoal, coloca exclamação 75 Beleza O Facebook tá Dropando aí pra vocês, tá bom? Preciso de equipamento Se você receber, galera Manda pra nós, tá? Desculpação 75 Pra gente bater as nossas metas De estrelas Mano, já levei tiro, velho Que isso, moço Não, não, não Viva! Viva! Vai! Vai! Triple! Ah, mano! Caramba! Preciso de equipamento! Beleza! Vai embora! Mano, é 3 a 0, velho! Vamos virar esse jogo aí agora, mano! Vai ser 4 a 3 agora! Epa! Que isso! Não! Ah! Amigo! Alguém me ajuda! Ah, mano! Eu acho que vocês vão ter que entrar aqui pra me carregar, tá? É esse aí! Tamo junto! Vamos! 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 Que é... É! Eu vou ter que apagar um monte de gente galera. Pra depois adicionar vocês, tá? Por enquanto eu só estou liberando o código de equipe. Por enquanto! Beleza? E é Luiz Kauan Kim Salve mano, seja muito bem vindo cara Valeu pelo like Como é que você tá irmão? Bora jogar Deixa eu ver aqui galera Aí beleza Quem quiser mandar um pix aí pra gente galera Super agradeço tá Pra gente montar aí o nosso setup Pegar uma placa de vídeo boa tá Quanto eu sei placa de vídeo mano Caraca, tá difícil hein chato Tá difícil Caraca véi Vamos Esse aqui é o O Luiz né Quer dizer o Franklin né E é Luiz, bora mano Bora jogar O código de equipe tá aí ó Na tela pra você se fechou 4-5-9-5-5-8-1 tá Emberna no código aí pra vocês Bora que bora Temos duas vagas rapaziada Temos duas vagas rapaziada O código de equipe liberado aí pra vocês Mano eu tô com sono nessa hora véi Isso é louco Acordei hoje e foi duas horas A tarde véi E tô com sono Ó Ó Esse ideia mano Vou começar tá Partiu Se eu vou Mano, Junior, muito obrigado pelo like, cara. Como é que você tá, irmão? Bem-vindo aí, cara. É nóis, hein? Nosso cara virou a moita, vi. Oxi, tem uns cara aqui atrás, é... Nem vi. Ai, cara, o que que é isso, véi? Ah, não, mano, mentira. Eu pensei que era um colo H1000, véi. Que tava atirando o UDA. Né? Ah, mó sacanagem essa aqui. Beleza, vai. Beleza. Que cara aqui é drive, véi. E aí, boa. O som tá bom pra vocês, não é, chat? O som... Preciso de equipamento. O som tá baixo, tá alto pra vocês, sei lá. Não sei, hein, como é que tá. Só me avisar, tá? Ah, é porque... Mano, eu tenho uma maneira de ir pra cima e acabar caindo, véi. Tem essa maneira, tá, tá? Demi que o som tá acabando. É porque... E aí? Ah, ó. Tá, ó. P apertIn. Bora rapaziada E aí boa Preciso de equipamento O que é que eles estão aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou tentar pegar o gelo, vai. Vamos ver como é que... Eu não sei colocar não, hein, chato. Eu não sei como colocar não, vai. O gelo não, mas é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Derrubei, hein, derrubei. Deu ruim, hein. Deu mal ruim. Ih, troca, deixa aquele lequezão, mano. Tamo junto, hein. Deixa o leque, troca. Bora. Nossa, eu consigo acertar o troco de sniper bem aqui, velho. Vou pegar aqui de cima. Nossa, foi quase. Ah, sim, velho. Nem tinha visto o gás. Deu mal. Oh, cara, é isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora rapaziada Nenhum aqui né É isso aí Nenhum aqui Entra aí rapazi Entra aí mano Quem teve aí na live Bora jogar Olha o código de equipa aí na tela 4746481 Beleza 4746 481 481 Quem quiser Tá aí tá Ó o Frank entrou Tem mais uma vaga ali Mais uma vaguinha aí pra vocês Enquanto que vocês entram aí galera Essa falta mais um Eu vou aqui ligar a luz aqui tá Rapidão já volto Também rapaziada Vamos que vamos Manos Ixi uma pessoa que saiu hein Ou caiu sei lá Bora que bora rapaziada Deixa eu pegar um guarda ali Deixa eu pegar um guarda ali Rapidão rapaziada Pera aí Já volto Aguenta aí Aguenta aí Enquanto que vocês entram aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Voltei, voltei, mano Voltei Agora sim Bora Voltei 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 Derrubei Mas eu que sou ruim, tá? Não, sem problema nenhum. Eu também sou ruim. Relaxa. Eu também sou ruim. Olha aí, ó. Já até caí, ó. Os pessoal me derrubam tão fácil assim. Né? Valeu! Ué, já me levantou uma beleza. Muito obrigado. Ah, mano. Ah, mentira, véi. Ah, mas pelo menos foi boa, né? Pelo menos. 4x0, véi. Não sei nem quantos quilos eu fiz, véi. Fiz dois abates, tá? Eu sou bom, sou nada, sou uma ruizão. Você nem joga direito. Coloca o código aí, ó, de equipe. Eu vou te mandar no chat, tá? 48 66 081 Coloca esse código de equipe aí, ó. Ou que tá aparecendo no canto esquerdo em cima, tá? Tá aparecendo no canto esquerdo. Aí você joga comigo. Pessoal, deixa aquele likezinho e compartilhamento, hein, rapaziada. Tamo junto, mano. Tch, 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 tch. Bora, rapaziada. Falta mais um, hein? Falta mais um aí pra querer entrar no nosso jogo aí, tá? O que quiser entrar é só colocar o código de equipe, beleza? Bora lá, rapizinho. Entrei? Ah, entrou? Fechou, então. Você tá... Boa, meu parceiro. Ele tá jogando muito, meu parceiro. Que nada, mano. Oxe. Tu que é o brabo, véi. Tu que é o brabo, mano. Você vai me carregar, né, Giovanna? Você vai me carregar, né? Porque eu não... Eu sou muito ruim. Você tem que me carregar, né? É possível. Não. Eu não sou muito ruim. Não. Eu não vou pegar. Não, eu não. Eu não vou pegar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E tropa, deixa aquele likezão, mano, se você é novo, tá? Um alto aí, ó, deixa aquele like. Maroto. Muito obrigado, irmão. Bem-vindo, cara. Inimigo à vista. Valeu. Nossa, que giro foi esse que eu dei, velho. Valeu. Mag-7 pra ver, vamos ver, vai. É lá. O Mag-7 é boa. Acho. Bora. Acho que alguém vai subir ali, né? Não vai, não. Vamos ver o que tá esse cara, velho. Ah, deixa eu me recuperar, cara. Primeiro. Ai, caralho, que mal. Mano, o cara virou muito bem. O verdadeiro Zé Moidinho. O verdadeiro Zé Moidinho. Vitória, chat. Bora ver esse jogo, mano. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Não, me tira essa. Valeu. Tem? É. Tchau. Aqui não, pai Aí, boa Passada, deixa aquele likezinho e compartilhamento, hein Tamo junto, mano Valeu, tropa Tchau O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 As coisas são assim. Muito obrigado. Aí ganhamos. 2 a 0 hein? Muito bem, graças a Deus mano. E aí Alisson Ferreira? Salve mano. Bem-vindo cara. Bora que bora rapaziada. Lembrando galera. Pessoal. Eu não sou um pro player não tá? Sou um jogador normal mano. Tô aprendendo isso aqui. Tô aprendendo esse jogo. Não é? É isso aí. Eu vou ter que subir. É isso aí. Espera aí. Estão aqui ó. O que é isso cara? Aí boa. Roda o final hein? Roda o final hein? E aí Vitinho Pro. Salve mano. Seja muito bem-vindo cara. Valeu pelo like. Como é que você tá irmão? Ah mano. Não tô conseguindo. Olha ali ó. Ó amigo. Você caiu foi. Você caiu também foi. E é boia! Pega. Pegamos um time brabo, hein, rapaziada Pegamos um time brabíssimo aqui, velho Opa, mano, eu tô muito bem Graças a Deus também, cara Que nada, mano Eu já vi pouquinho, cara Jogo bem pouquinho E olha que eu tô jogando no celular, tá Vou liberar o código de equipe aí pra vocês, tá, pessoal Calma aí 5585381 E aí, Ítalo Souza de Souza de Souza Que? Ítalo Souza de Souza de Souza Valeu pelo like, mano Muito obrigado aí, cara Seja muito bem-vindo, hein Tamo junto Pessoal, se você é novo Tamo com vocês, rapaziada, aí na live, hein Vocês tropinha Quem quiser entrar Bora jogar comigo Código de equipe tá aí, ó Fixado Quer dizer, fixado não Está no chat Que o Vitinho Deixou o likezão aí, ó Ah, pra vocês que já deixou o likezão aí, rapaziada Olha aí, ó Bora Esperando vocês, tá Vou tomar uma aguinha aqui, velho Cara, jogar no celular é complicado, hein, viu Jogar no celular é complicado Eu vou te contar Enquanto que vocês entram no jogo É bom, né, mordou Cara, eu baixei Ele tá aqui no Brucex, não Ele tá aqui no... É... Como é que fala lá No GameLoop, cara Baixei no GameLoop Roda de boa Né Mas assim É... Eu tentei baixar ele no Brucex O Brucex, você quer ativar a virtualização do Windows Quer dizer A virtualização do... Da CPU E... Aí eu tirei Deixa eu baixar o Brucex Nada, velho Vou, nada Aí eu instalei o emulador do... Do GameLoop Aí baixei o Free Fire Né Mas aqui nesse exato momento Eu tô indo pelo celular Como vocês podem ver, ó Tá Olha aí, ó Pra vocês verem Eu tô no celular, ó Mas cara, é muito chato Vamo pra você... Negócio de virtualização do... Da CPU, velho Que negócio chato O Brucex tem que tirar essa opção, velho Serião Não, mano O meu é um... De Motorola G9 O que você não liga a carro Enquanto você joga Não, mano Porque é com pessoas aleatório Os pessoal podem xingar Saca? Mano, como é que eu vou... Como é que eu vou derrubar os caras com essa foice, velho? Serião Calma aí É, pô Calma aí, velho Ah, mano Que briga é essa aqui, velho? É uma hora de foice E aí, Michael Machado Como é que você tá, cara? Valeu pelo likezão, mano Michael Machado Brabíssimo Já chegando aí Deixando aquele like E compartilhamentos, hein? O meu travamude Qual é o seu, mano? Fala aí pra nós Qual é que é o seu? Fala aí pra gente É que o Motorola G6 Eu jogava com ele também Só que ele deu ruim E aí Ele teve que comprar outro Ele pifou, né? J4 Pro É o... É o... É Samsung, né? Fostou Ah, mano Eu nunca sei jogar de... De 12 com... No Free Fire, velho Serião Sem pressa Tá, MagSet Vai Vamos ver Ah, como é que é Granada de luz Pra jogar logo na cara Dos outros É isso aí Pera de ligar logo Bem na hora, mano Ligou bem na hora, velho Hoje não é meu dia de salto, hein, rapaziada Serião, mano É muita gente ligando, velho Ah, é... Ai, é... O J4 Pro É... É isso mesmo Cara, o Free Fire não é prezado não, velho Mas... Sei lá, né? Já o Kalfo do Ultima Baile Que eu trago também bastante aqui no nosso canal Ontem mesmo eu trouxe ele, né? Ele... Ele tá com 10 gigas já, velho 10 gigas Se esse jogo aqui, se esse jogo aqui for... Ficar... Mais pesado ainda, velho Eu vou pro... O Mobile, velho Mobile não Eu vou pro Amulador, bicho Serião Tem o que fazer Saca, se o Free Fire fica muito pesado Vou ter que ir pro... Emulador O que é isso, cara? O 12, alguém me ajuda? A 12 não me ajuda, cara Vamos ver os caras jogando melhor do que eu, velho Vamos ver Ah, galera Mas sextou, né, mano? Sextou hoje, né? Final de semana tá aí Tá chegando Acho que o que vocês vão fazer no final de semana Fala aí pra nós O que é que vocês vão fazer Vão jogar Vão sair O que é que vocês vão fazer no final de semana A filha não bate É isso Pra galera também Quem não me segue no Instagram Pessoal Segue nós lá, tá? Eu posto algumas vezes Alguns jogos Deixa eu ver aqui Enquanto que vocês entram Deixa eu ver aqui, rapaziada É... Cadê? Beleza Deixa eu pegar aqui, rapaziada Segue no seu Instagram aqui, ó Eu acho que... Eu acho que tá com... Comando Deixa eu ver se tem... Um comando Acho que tem Deixa eu ver Não, não tem Deixa eu ver aqui de novo Eu acho que é Insta Não, não é Mas eu vou colocar aí, ó Pra vocês, tá? Máxim Vais Beleza? Isso aí, galera E o código Eu vou liberar pra vocês Agora aí, de novo 716881 É isso aí, ó Beleza? E aí, ó E aí, ó Deixa eu ver Beleza? Pera, ó E a gente Pede pra gente Pede pra eu juntar aqui Calma aí Quem que pedi pra eu se juntar, velho? Nem tenha visto Ah tá, peraí E INTC, beleza, aí Bora Entra aí, rapazada Entra aí, entra aí Bora, partiu, hein Bate, bate, bora Bate, 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 bate O cara tá onde, eu vi que ele tá, ué Beleza Você dá onde que tá vendo tiro Achei Aí, boa Bora Bora Preciso de equipamento Achei Beleza Beleza Olha o cara aqui Ah, que mentira, mano Ah, mentira, velho Não, mas isso é mentira É uma mentira, mano Ah, não, cara Pessoal, falta mais um likezão pra gente bater 40 likes, hein, galera Bora bater essa meta aí, tropa 40 likeszão, hein, mano Conto com a apoio de todos vocês, chat Falta mais um, hein Bora, tropinha Bora, tropinha Bora, tropinha First blood First blood Boa, boa Boa, boa Boa, boa 3 a 0 já, hein 3 a 0 Partiu 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 Música Boa! Fábio, eu estou jogando um pouco de futebol. Socorro! Espera aí galera, rapidão. Eu já vejo os comentários. Calma aí. Onde é que está a pessoa, velho? Não, mano, eu vou ter que acabar com isso aí. Aí, boa! Boa, rapaziada! Boa! 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 Deixa eu ver aqui. Sabia, está aqui, jogando um pouco um pouco futebol, modo futsal. Ô, louco, mano Eu tinha visto aí esse modo de futsal É no FIFA 22, né? Galera, código de equipe Vou liberar, tá? Liberando o código de equipe Pra vocês aí, ó Agora É... Já tá no chato aí, tá? Já tá no chato aí, ó Tá no chato aí, ó Ah, tá, de boa Isso aqui era o 22 Bora, rapaziada Falta mais um, hein? Falta mais dois, quer dizer Mais duas pessoas pra poder entrar aqui, mano Bora jogar junto? Bora lá, rapaziada Pessoal, se vocês me mandarem as estrelas aí Eu super agradeço também, tá? Pra gente bater a nossa meta Belezinha? Se você tiver aí Uma estrelinha sobrando Coloca a exclimação 75 Fechou? Bora aqui, bora, rapaziada Hum Um 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 El A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, cara Nossa, que tiro foi esse Que eles deram, véi Nossa, mano Jairton Rezende Muito obrigado pelo like, mano Como é que você tá, cara? Tamo junto, hein, parceiro Preciso de equipamento Bora, galera Tem muita jogada aqui pela frente ainda, mano Bora Pessoal, se você é novo Deixa o like Segue nossa página, tá? Segue nossa página aí, mano Valeu Ah, o cara O cara ainda me levantou Valeu, véi Compartilhe também no Instagram, tá? Tinha o meu Instagram, né? Também é o Fabio Fabio Underanimação Underanimais, tá bom? Valeu Vamos! Pô! Cara, vamos mais rápido, velho! Eu sempre sou o primeiro a cair Beleza Beleza galera, rápido Bora, agora sim Bora lá rapaziada Quem ainda não deixou o likezão aí mano Fala com nós Bora, bora Vou deixar o código aí pra vocês tá Sessenta Vinte e quatro Mais um código aí liberado pra vocês tá Bora Está aí galera, quem quiser entrar é só colar Beleza E aí Will Cacilva Seja muito bem-vinda Ou bem-vindo Vou ficar em casa Salve Fael O Fabio tá travando a live meu mano É mano, eu acho que deve ser internet Cara Que eu tô usando o wi-fi, saca Tô usando o wi-fi E aí o meu wi-fi fica bem do lado aqui mano Oi sim Eu acho que eu fiquei em casa No final de semana Né Bora Bora Aí Aí Ó o cara já tá O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?